E aí gente, eu queria divulgar mais um canal de outro cara, e é o quarto canal, ou acho que é o terceiro canal que eu já divulgo aqui, que é desse cara aqui. É o Kevin Antonio Games. Olha aqui. Cara legal. Esse é o canal dele. Por favor, vão lá, se inscrevam. Eu queria só divulgar o canal dele, que ele é muito legal. Ok? Eu quero que vocês... É porque a internetzinha não tá boa aqui, né? Mas, ele é muito massa. Podem ir lá no canal dele, acessar. Se vocês quiserem, né? Não é o que falo pra vocês, mas... Se quiserem, podem ir lá. Vamos lá, que o canal... O que vale a pena. Ele faz muitos vídeos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Kevin Antonio, esse é o Kevin Antonio Games. Tá aí. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E então galera, o primeiro encantamento, é o encantamento de proteção. Ele aumenta a proteção que seu peitoral dá. Com encantamento, eu não perco nem meio coração de vida quando recebo uma flechada. Agora, sem o encantamento, eu perdi meio coração. O encantamento de proteção tem quatro níveis. O próximo encantamento, é o encantamento de espinhos. Faz com o que o mob leve dano ao encostar em você. Oi. Esses são os vídeos dele. Ele é muito legal mesmo. Podem ir lá. O próximo encantamento, é o encantamento de quebrar. Vocês podem ir lá com a coleira, pode se inscrever. Por favor, vem lá. Eu peço pra vocês irem lá. Que é mais um... É mais uma ajuda. Pra mim, é tipo, meio pra ajudar ele. Se você já é inscrito... Se você não é inscrito, vai lá e diga o que veio por mim. Porque ele é muito legal. O canal dele... O canal dele... Mas o peitoral encantado... É muito legal. O peitoral normal... O encantamento de quebrar tem três níveis. Por último, gente... O meu encantamento preferido... O encantamento de reparação... Ele faz com que o seu peitoral seja recuperado... Quando você ganha experiência. O que é, né? E então, galera... Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Comentem o que vocês acharam. Podem ir lá. Tem vídeos novos no canal de terça e quinta-feira. E compartilhem com seus amigos. Falar com ele aqui, ó. Até o próximo vídeo. E a conversa com ele. Podem ir lá. Falar com ele. Virem inscritos. Façam o que quiserem. Falar qualquer besteira com ele. Ele é muito legal. Muito mesmo. Então, se inscrevam lá no canal dele. Diga o que veio por mim. Que ele é muito legal. E, tipo... Eu não sei como... Eu não sei como nem agradecer. Por ele ter feito aqui. E... Com certeza... E, com certeza... Eu tô... Eu tô falando que... Obrigado por ele. Por causa que eu tô fazendo um mapa no Minecraft. Eu tô fazendo um mapa... Survival. Um mapa survival com... Então, pessoal... Valeu. Tchau. E que vocês... Fiquem com Deus. Que vão lá no canal do... Do Antônio. E, por favor... Não se esqueçam disso. Vai logo. Que eu tô esperando. Só vou terminar o vídeo com vocês. Vai logo, meu irmão. Eu não tenho tanto tempo assim pra esperar, não. Ainda não fui, meu irmão. Vai logo. É só apertar no link aí que tá na descrição e ir lá no canal dele. Vai logo. Ah, é, né? Não vai, não, né? Vai agora. Vai. Eu quero que tu vá agora, ó. Se tu não for, não tá indo o vídeo. Sério, tu não foi ainda, meu irmão. Vai logo. Não tô tempo assim, não. Se tu não for agora, eu não termino o vídeo. Tá bom, já foi, né? Então, tchau. Fique com Deus. Falou. Tchau.